Bom dia, irmãos. A paz. Hoje é 21 de agosto. Essa madrugada eu tive um sonho terrível, terrível com o tsunami. Eu não gostaria de ter visto o que eu vi nesse sonho, mas se Deus me mostrou, então acredito que eu tenho que passar o que eu vi. Eu não sei como começou, o que eu vi de imediato foi como um paredão de água caindo sobre mim e outras pessoas. Imaginem como se fosse na cidade, parece que a gente estava assim no meio da cidade. E de repente só era grito, desespero e aquela água caiu. Só que, estranhamente, ela não me atingiu. Era como se eu não estivesse em corpo de matéria, porque a água passou por mim, sobre mim, como se me atravessou, mas eu não senti o impacto. Mas, em volta, tudo era destruído. E eu só ouvia gritos, desespero. Parecia a sensação de um tornado girando, parece que estava tudo dentro de um liquidificador, assim, girando aquela água. E eu escutava os gritos das pessoas e eu via que embaixo de cada pessoa que estava ali gritando em desespero, elas giravam como se fossem um redemoinho embaixo dos pés dela e o chão se abria e elas desapareciam sugadas pelo chão. Era coisa muito horrível, muito horrível. E eu ali no meio, eu e outras pessoas, digamos que fosse, sei lá, meia dúzia de pessoas ou menos, a gente não era atingido. A gente estava ali no meio, não sofria impacto nenhum. E, então, eu vi quatro pessoas na frente de quatro centrífugas de secar roupas e essas centrífugas ligadas a todo vapor e no meio daquilo tudo, daquele tsunami. E eu falei, saiam de perto, elas vão explodir, vão explodir. E, imediatamente, uma mulher veio, estava cozinhando ali também no meio daquilo tudo. Para mim e outras pessoas é como se nada estivesse acontecendo. Ela estava cozinhando e veio me oferecer um filé de peixe. E ela falou, é um filé capixaba. Capixaba que nasce no Espírito Santo. Ela me ofereceu um filé de peixe. E eu provei, estava muito bom, muito crocante, muito gostoso, aquele filé de peixe empanado assim, muito bem frito. E eu comi e falei, nossa, está muito bom. Ela falou, era para ter feito com outro peixe, eu não lembro o peixe que ela falou. Mas não tinha, eu fiz com tilápia mesmo. Falei, nossa, mas ficou muito bom. E nisso continuava tudo ali, girando tudo em destruição. E eu acordei lembrando de tudo aquilo. E parando para pensar o significado das centrífugas, em usinas de produção de energia nuclear, elas são usadas, são reatores nucleares aqui. Elas enriquecem o urânio. Então, centrífugas, elas iam explodir. Quatro. Eu acredito que essas quatro simbolizam aqueles quatro países. Irã, China, Coreia e Rússia. Que elas possivelmente vão usar esse tipo de artefato. E ali, no meu sonho, era no meio do tsunami. Possivelmente, enquanto tudo está acontecendo, esses artefatos podem ser usados e provoquem o tsunami. Ou o tsunami seja usado como desculpa para falar que detonou esses reatores. O fato é que foi tudo junto. E o que mais marcou foi essas pessoas sendo sugadas. Eram redemônios que se abriam e elas eram puxadas, com certeza, para o inferno. Porque do jeito que girava, era destruição. E foi muito impactante. Mas as pessoas que estiverem ali, alimentadas pelo Espírito Santo, não vão ser atingidas. Porque eu não via, não sentia nada. Era como se nenhum fio de cabelo meu fosse tirado do lugar. Do jeito que eu estava no meio de tudo aquilo. E eu conseguia agir como se nada estivesse acontecendo. Foi muito impactante esse sonho. E eu acho que é algo que vai acontecer. Porque não tem como sonhar algo daquele jeito tão real, tão impactante, se não fosse mostrado por Deus. E eu acho que é algo que vai acontecer.